Olá galerinha da minha internet, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Marcelo e estou aqui para mais um vídeo de lentes de contato. E a lente de contato escolhida de hoje foi a Solona Triton Grey, uma lente muito pedida que virou a febre do momento as solonas. Há algum tempo atrás eu tinha uma concepção meio que lentes de contato com bordas. Não era que eu achasse feia, não era que eu não achasse natural, mas é porque eu realmente não gostava. Questão de gosto não se discute, né? Mas as solonas vieram de uma maneira assim que eu disse, ah, vou tentar, vou experimentar. Provei a Brow, me apaixonei, inclusive tem vídeo no canal, vou deixar lá no box de informação aqui em cima. Depois provei a Green, que amei também de coração. Aí recebi a Blue e a Grey, que ambas são lindas. E hoje estou trazendo a Grey para mostrar para vocês como ela fica. Essa é a cor do meu olho natural. É um castanho claro, como vocês já sabem. Eu estou na porta do meu quarto, que é um local bem iluminado. Eu vou colocar a lente e volto já para mostrar o resultado para vocês. Esse é o resultado com a lente, gente. Vou aproximar para vocês verem mais de perto. Realmente essa lente é muito bonita. Ela tem um tom de cinza bem bonito mesmo. Sobre o conforto, como sempre é a solona, parece que eu não tenho nada nos olhos. É muito confortável. Meu olho natural, vocês já sabem a cor. Essa é a cor, meu olho natural. Como eu já mostrei no início do vídeo. Uma coisa que eu acho bem importante comentar com vocês é que tem gente que compra a lente e pronto, compra uma solona. Ah, mas a minha lente não ficou tão bonita quanto ficou em fulano, em ciclano. Gente, são olhos diferentes. São cores diferentes. Você tem tom de pele diferentes das outras pessoas. E é aquela coisa Ah, mas eu comprei, a minha ficou sambando ficou maior que o olho ficou não sei o que. Gente, todos nós sabemos que antes de usar lente de contato a gente tem que ir no oftalmologista fazer o exame de seratrometria que vai medir o seu olho direitinho para poder você saber realmente se você pode usar lente de contato qual é a curvatura básica que você tem de usar lente de contato qual o diâmetro do seu olho para ser um encaixe perfeito. se você não quer ir tentando na louca como muita gente faz. Eu vou gravar ela agora em outra iluminação para vocês para vocês verem como essa lente é bonita vou gravar aqui na costada da minha casa para vocês verem. Música 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 A gente pergunta Marcelo, a borda da Solona é muito chamativa? É aquela borda de pneu de caminhão como uns exageram? Mas não, gente é uma borda que fica sutil fica muito bonita dá uma naturalidade no olho uma profundidade eu acho que são maravilhosos para mim a primeira experiência de lentes com bordas foi com as Solonas e superou 100% minhas expectativas eu vou deixar aqui embaixo o contato da vendedora caso você queira entrar em contato ela tem milhares de opções eu vou deixar o link do Mercado Livre direto aqui embaixo vou deixar também o link do meu grupo do WhatsApp onde lá a gente é praticamente uma segunda família que a gente troca informações experiências e etc caso você deseja entrar não esquece de se inscrever no canal deixar o seu like boi aqui nos comentários o que você achou dessa lente e diz aí qual é a próxima lente que vocês querem que eu faça a resenha um beijo no coração de vocês e até a próxima Música 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 Música